Seu já acinzentar E torna-te de novo abrangido na minha peito Seu já acinzentar E manhã a dita abaixer, dia já nascer E este está-se a dita transferança E torna-te de novo abrangido Da minha peito Oh, bela Vou sonhar com um mundo novo Lá atrás do horizonte Até que eu já vou partir Na tentativa Torna-te de novo sonho realidade Rescou ausência Eu censura pra mim Oh, flor 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 Música Oh, meu pai, uma semana que, oh, bela, Música Advanecer minha ansiedade, Foi um sonho que sempre me intensa, Torna-me a realidade, Música Oh, bela, Advanecer minha ansiedade, Foi um sonho que sempre me intensa, Torna-me a realidade, E aí E aí E aí E aí E aí